História 15 Apenas desta vez Já volto mamãe, só vou até a esquina para ver as novas salas de bilhar E de boné na mão, Harry estava fechando a porta da sala quando sua mãe o chamou de volta Não posso consentir que você vá pra lá meu querido, disse ela Você deve saber que eu e seu pai desaprovamos todos esses lugares Mas eu não pretendo jogar mãe, apenas olhar Os meninos dizem que as mesas são esplêndidas Além disso, o que eu diria a Jim Ward depois de prometer ir com ele? Ele está esperando lá fora, por favor diga sim, apenas desta vez Diga a Jim que preferimos que você fique em casa e peça que ele entre e passe a noite Disse o pai de Harry, erguendo os olhos do jornal Oh, eu sei que ele não faria isso E Harry ficou girando a maçaneta da porta Até que, vendo que seus pais não pretendiam dizer mais nada Caminhou lentamente até o degrau da frente Vamos logo, disse Jim Você vai me deixar aqui parada a noite toda no frio? Eu não vou Você quer entrar? Disse Harry Não vai? Não acredito que sua mãe se opõe a você olhar para uma mesa de bilhar Ah, ela prefere que eu não vá Disse Harry E a única resposta de Jim foi um assovio enquanto ele se afastava Ah, ele certamente contará a todos os meninos Disse Harry em voz alta Enquanto fechava a porta da frente Com mais força do que o necessário Não sei o que faz com que os pais sejam assim Então, entrando na sala Ele pegou o primeiro livro que estava sobre a mesa E sentando-se muito longe da luz Parecia extremamente tenso O pai deixou de lado o jornal Sem parecer notar o humor de Harry E disse agradavelmente Gostaria de saber se meu filho se sente velho demais para uma história? Se não, tem uma para lhe contar Que poderia muito bem ser chamada de Só desta vez O livro foi devolvido à mesa Mas Harry continuava pensando no que os meninos diriam Quando o Jim contasse a história exagerada E seu semblante permaneceu inalterado Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, Harry Começou seu pai Morávamos ao lado do Sr. Allen Um cavaleiro muito rico Que tinha um filho Frank Ele era um garoto de boa índole e alegre Tinha dois lindos pôneis Vários cães E um grande parquinho Assim, ele logo fez amigos Passamos muitas tardes juntos Montando pôneis Ou brincando no parquinho E uma tarde de verão em particular A qual espero nunca esquecer Pois me parece agora, olhando para trás Como o ponto da virada na vida de Frank Embora não tivéssemos ideia disso naquela época Era uma tarde muito quente E cansados de tanto brincar Paramos para descansar Quando Frank propôs que levássemos os pôneis a uma estrada A alguns quilômetros de casa E corrêssemos Tinha certeza de que seu pai desaprovaria isso Além disso, teria sido um trabalho muito cruel Fazê-los correrem em uma tarde tão quente Então, tentei persuadir Frank A pensar em outra coisa que ele gostaria de fazer Mas tudo em vão Acho que podemos ir sim, Charlie Disse ele Qual é o mal de fazermos isto? Será apenas desta vez? Só quero ver qual dos meus pôneis é o mais rápido Por um momento hesitei Mas, no momento seguinte Veio o pensamento do descontentamento de meu pai E maniei a cabeça Muito bem Como quiser, senhor bom garoto Conheço muitos que ficaram felizes Com a chance de montar comigo E depois de dizer isto Se afastou Frank rapidamente encontrou um garoto Que ficou encantado em ir com ele E gostou tanto da corrida Que apesar da repreensão de seu pai Ele voltou a fazer a mesma coisa Mais vezes do que apenas desta vez Assim que o verão terminou O senhor Allen foi para a Europa Para cuidar de sua saúde E não via mais seu filho Frank novamente Por três anos Até deixar os pais E por coincidência Entrar na mesma faculdade que ele Frank era dedicado aos estudos Mas antes do término do primeiro ano A dedicação havia passado Os amigos o induziam A passar a noite em seus quartos Ou em algum lugar público de diversão E cada vez que Frank Tentava satisfazer seus próprios interesses Ele repreendia sua consciência com Será apenas desta vez Assim Aos poucos Suas lições foram negligenciadas E logo o estudo se tornou um incômodo Na mesma medida Em que seu amor por excitação e alegria Aumentou Até que um dia Ouviu um cavaleiro Que o conhecia bem Observando que ele temia Que os apenas desta vez de Frank Se tornariam sua ruína Alguns anos antes Frank teria ficado chocado Com o pensamento De passar as tardes em corridas E as noites em salões de bilhar Ele não tinha a intenção De visitar esses lugares Mais de uma vez Era apenas para matar sua curiosidade E ver por si mesmo Mas Há muitos poucos Que param no curso Das ações erradas Mediadas pelo Apenas desta vez Por fim Seu pai morreu Quando as tristes notícias Chegaram ao filho Ele parecia um mais pensativo Por um tempo Mas em uma hora de tentação Cedeu Em pouco tempo Seus velhos companheiros O cercaram novamente E ele logo aprendeu A gastar a grande fortuna Que o pai Lhe deixara De maneira mais imprudente possível Em vão Seus verdadeiros amigos Tentaram detê-lo De sua selvagem carreira E cinco anos atrás Harry Meu pobre amigo Frank morreu bêbado Oh pai Que horror Harry estremeceu Sim É terrível Meu filho Mas há inúmeras histórias Não contadas Tão terríveis Quanto esta Se nós visitássemos Uma prisão E perguntássemos Aos miseráveis Reclusos Como foi Que eles foram Levados ao crime Pela primeira vez Descobriríamos Que o apenas Desta vez Levou a maioria Deles pra lá Um deles Pegou algo Que ele não Pertencia Nunca pretendendo Fazê-lo Mais do que uma vez Mas o crime Logo se tornou Um hábito Outro Já foi tentado A jogar E apenas Aquele jogo Foi a base De todos os crimes Outro Pretendia Parar Com o primeiro copo Mas tornou-se Um bêbado Imprudente Aprenda Meu filho A temer Essas três Pequenas palavras E quando Tentada Usá-las Pense em Tudo Que elas Podem Levar E peça Forças A Deus Para resistir A tentação E Harry Você se Pergunta Agora Por que Lhe proibimos De visitar A sala De bilhar Uma única vez Não pai Agora vejo Que o senhor Estava certo Eu estava Errada Ao supor Que não Poderia Me causar Nenhum dano Apenas Desta vez E se Dinho Contar Aos meninos Uma história Boba Para fazê-los Rir de mim Eu posso Falar Sobre Frank Allen E isso Logo os Deixará Sobrios Minha Querida Criança Você se Lisonjeia De que É insignificante Fazer algo Errado Apenas Desta vez Nesse Caso Pare E considere Com que Frequência Não apenas Os jovens Mas os De idade Madura Cedem A esse Pensamento Enganador E sedutor E dão Os primeiros Passos Em uma Carreira De pecado Se eles Pudessem Ver o Fim Do caminho Que estão Entrando Tão Impensadamente Estremeceriam De horror Eles não Percebem Que o Pecado Uma vez Cedido Endurece O coração E que Em um Passo No caminho Descendente Leva Ao caminho Largo Quantos Pais Cedem Aos Pedidos De seus Filhos Para Condescenderem Com Apenas Desta Vez Pois Acham Que Negar Depois De eles Mesmos Já Terem Condescendido Custa Um esforço Maior Do que Permanecerem E firmes Na convicção De consciência E no Verdadeiro Princípio Para Terem